E aí pessoal, eu sou Darley Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Eu brinco Gente, o vídeo clica no aqui em gostei E se inscreveu no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal, e assim que acabar esse vídeo tá Correr aqui nesse primeiro linkzinho que vai tá aqui na descrição E vai lá assistir um novo videoclipe de minha nova canção E a minha primeira música na gente espanhol E tá muito lindo, tá muito lindo o videoclipe Tá muito perfeita a música E todo mundo já tá gostando Então pode você também vai amar, tá? Então clica aqui nesse linkzinho Então pensei nele, vídeo de 8 a 13 No vídeo de hoje em um super especial, né? Que é respondendo inscrito, ou seja, respondendo vocês Já faz um pouquinho de tempo, né gente? Que eu deixei aqui na comunidade perguntinhas Pedindo pra vocês me mandarem, né? Perguntinhas e vocês me mandaram Então eu tava esperando dar uns dias, né? Pra quem não fez sua pergunta, dá tempo Pensar e não queria me perguntar Então gente, vamos aqui pra primeira pergunta, tá? A primeira pergunta, gente, é do Will Watanabe Você ainda está namorando? Se eu estiver pretendo fazer algum vídeo com ele? Então o Will está se namorando, graças a Deus Já faz mais ou menos um ano e quatro meses E sei lá, gravar vídeo com ele, eu não sei, né gente? Quem sabe um dia Então vamos pra outra pergunta É do Ronilson Carlos Depois que a pandemia acabar Você vai convidar alguns dos seus fãs Pra ir na sua casa e lhe ajudar Em algumas dessas receitas esplêndidas Então o Ronilson vai ser muito perfeito Porque eu pretendo sim fazer isso daí Vai ser um vídeo super legal, tá? Eu pretendo fazer isso principalmente, gente É... no especial de 50 mil inscritos Vai ser um especial, muito especial, né gente? Que eu vou estar juntinho com vocês Então eu vou convidar alguns inscritos aqui de Natal, né? Como eu já prometi pra vocês Que eu vou chamar alguns inscritos Daqui de Natal Pra gente ir planejando uma festinha E vai ser tudo na nossa carreira A próxima, gente, é da Giovanna O que te inspira a compor E de onde vem as ideias Para os clipes que você faz Inclusive, ressaltando O último clipe ficou maravilhoso Obrigado, Giovanna Ai, gente, eu amo demais Receber esse tipo de mensagem Perguntando sobre minha carreira musical Me sinto super famosa Então O que me inspira a compor A única música, assim, que me inspirou a compor Foi a Escondidas, né? Que eu, como eu já falei pra vocês Foi sobre o meu relacionamento Porém, as outras eu apenas escuto, né? A melodia Eu vou no YouTube e pesquiso Beat Reggaeton Beat Funk Aí eu escuto a melodia e vou Escrevendo, sabe, gente? De acordo com aquela Melodia ali que eu vou Escutando Eu vou escrevendo ali Uma música E tipo, fica bem legal Principalmente os reggaeton, tá, gente? Que eu amo escrever Mas a única, assim, que teve uma inspiração mesmo Foi isso que o meu namorado O restante é só música, assim, comercial Então, pessoal, as ideias do clipe Vem basicamente Tipo assim Eu recebo a música, né? Do produtor e tal Eu fico ouvindo aquela música Ouvindo aquela música Eu, tipo, principalmente esse Que eu vou gravar agora, né? No interior Que eu já falei pra vocês Eu, tipo, não me vem na cabeça Nada, nada, nada Já faz bastante tempo Que eu tô pensando E, tipo, do nada, gente Em um certo momento Que eu tô ouvindo a música Começa a vir as ideias, entendeu? Aí, essa parte aqui Eu vou tá desse jeito No vídeo Aí, a introdução do vídeo Vai ser essa pessoa aqui Eu entregando alguma coisa A essa pessoa A pessoa faz um olhar pra câmera Entendeu, gente? Aí, dessas ideias que vão surgindo Enquanto eu tô ouvindo a música Eu vou anotando, entendeu? No meu bloco de notas Daí, depois Quando for gravar É só ir quando em prática Então, gente A próxima pergunta é da Mayara Jonas Se você viajasse pra um lugar Qual seria? Então, fora do Brasil Espanha É... Deixa eu ver aqui Do Brasil Iria pra São Paulo, né, gente? Obviamente E filme favorito Gente, um filme favorito Que eu amo demais É A Equivida Eu acho que é um filme Nordestino, sabe? Que é muito bom Eu não sei se é bem nordestino Mas eu acho que é Não sei Gente, um filme de comédia Que foi lançado É brasileiro, tá? E é muito bom É O Salafrário Sério, eu surpreendi Dico pra vocês É... Eu acho que foi lançado Esse ano, de 2021 Eu assisti aqui em casa Tipo... É muito perfeito, gente Eu ri muito É um homo, tipo assim Muito saudávelzinho E eu gostei bastante Então, super dica aí Da Netflix, tá? Pra vocês Os Salafrários A Mayara fez outra pergunta aqui, ó Você se sente bem morando aí? Sim, com certeza Eu amo demais, gente Ter esse kitnet O problema é que é só o calor, gente Mas, tipo Quando eu tiver condições, né? Financeiras E, obviamente Quando disponibilizar, né, gente O meu cartão de crédito Aí eu vou sim Comprar um ar-condicionado Colocar aqui no meu quarto E, tipo assim Eu divido em 10 vezes 12 Quantas eu puder ir pagando, né, gente Mensalmente O que eu tô mais pegado assim, gente É... No sentido de energia, sabe? Eu tô com muito medo Se bem que Esses ar-condicionados, né? Geralmente Tem um sistema inverter, né, gente Que diminui até 70 e poucos por cento aí Na economia de energia Que é muito perfeito E também vem aquele... Aquelas funções sleep, né, gente? Ou seja, eu boto assim Ligo de 10 horas da noite Uma hora assim que eu for dormir Boto pra desligar de 10 e meia Mas eu acho que passa o resto da noite Todinha, né, gente? Tipo assim O... O ar gostosinho Quando vamos ver você e seu namorado juntos Eu não faço a mínima ideia, tá? E algum parente seu Teve algum preconceito pela sua opção sexual? Não, gente Minha família Sempre, tipo Nunca falaram nada não, sabe? Sempre foram De boinas A próxima, gente É da Kauke Você tem algum segredo Secretíssimo Que você poderia dividir conosco? Vamos fazer parceria Quanto cobra pra divulgar? Então, gente Infelizmente Eu não tenho nenhum segredo Assim, obscuro Pra falar pra vocês Porque minha vida É simplesmente Gente, um baú aberto Eu queria muito Ter, assim Alguma coisa pra contar pra vocês Espero que eu não tenho E referente a parceria É só você entrar em contato Comigo lá no Instagram Tá? Que eu mando valores Que tipo, gente Minhas parcerias tudo É perfeitinhas Eu nunca gosto de explorar ninguém, tá? Então é só entrar em contato Comigo lá no Instagram E a gente conversa E marca como vai ser Quando vai ser E tudo bem direitinho, tá? A próxima, gente É novamente da Giovanna Além de Youtuber e Artista Você pretende ser alguma outra coisa Ou ter alguma outra Formação? Se sim, qual? Então, vocês morrem É... Eu sempre sonhei, assim Em ser médico Tipo assim Quando era bem, sabe? Dois anos Depois Eu sonhei, assim Em ser cabeleireiro Mas também Acho que não dá muito certo pra mim Também pensei em ser É o que foi o mais recente Só que... Também não dá pra mim, gente Porque tem que estudar muita coisa E tipo, minha cabeça Não foi feita pra estudo Sabe, gente? A única coisa assim, gente Que eu sei que é pra mim Que um dia eu vou conseguir Realizar o sonho De fazer uma faculdade É audiovisual Pronto É a única que vai entrar na minha cabeça Porque é algo que Eu meio que já manejo, né? Então quando eu entrar lá Já vou entender bastante a coisa E vou aprender mais as teorias Né? Essas coisas assim, gente Então vai ser tudo Na minha carreira Audiovisual É o que eu quero pra mim, vida Próxima também é da Fada A Giovana Foi muito difícil encontrar Meios de gravar suas músicas Como você deu início a isso? Então, Giovana Eu já sofri calotes Normal de todo artista, né? Quando começa Não tem entendimento de nada Você confia muito nas pessoas Mas enfim Comecei As minhas músicas pagando bem baratinho Eu pagava 30 reais Aí tu vai sentar A primeira versão dela foi 30 reais Fui lá, paguei 30 reais Aí com a música pronta Uma coisa assim Bem nhe, né? Depois fui gravar Tu vai sentar de novo Com a mesma pessoa Teve que fazer um instrumental novo lá O Jabba 4 Paguei, eu acho que foi uns 100 reais Eu não sei E tipo assim, gente A gente vai mudando, né? Os produtores Até encontrar o perfeito Que no caso Esse que eu tô agora, né, gente? É muito bom Muito bom mesmo Ele tá fazendo as minhas músicas Super profissionais A primeira música que ele fez, né, gente? Pra mim foi A Escondidas E foi a primeira que vocês gostaram A única assim que vocês disseram Ah, Darlene, essa música tá perfeita Porque as outras você sempre desceu o caço aí Então, gente, vou continuar Essa outra que eu acabei de produzir, né? Que eu acho que o nome dela vai ser Soio Também foi com o mesmo produto Todo dia A Escondidas Então eu acredito que vocês vão amar, gente Tá muito perfeita A melodia A letra também tá bem comercial Então vocês vão amar Aposto Próxima, gente, é da Gabriel Andrade Tem contato com seu pai? Não vejo você falando muito dele Adoro seu canal Beijos Então, Gabriel Não tenho contato com meu pai Tipo assim Eu tenho ele no WhatsApp, sabe? Ele manda uns vídeos Que eu nem baixo Da mesma forma que qualquer pessoa Me manda um vídeo Tipo, manha Manda aqueles vídeos De 20 minutos E tal Eu nem baixo Eu sou desse tipo, gente Eu não Porque eu não tenho tempo, sabe? De estar assistindo esses vídeos Que rolam muito no WhatsApp Então ele me manda Manha me manda Então quem me manda Eu não vejo Só vejo coisas assim, pessoal Tipo, ela grava um videozinho dela Do meu irmão Do meu filho E me manda Aí sim eu assisto Mas coisas assim Aleatórias, gente Eu não assisto, não Então voltando assim Pro assunto do meu pai É esse mesmo Contato que eu tenho com ele A gente não se fala no WhatsApp Inclusive esses dias Ele me mandou um vídeo Lá do açude Que tava sangrando e tal A notícia, né, gente? Falei, oi, pai Que legal Já me contaram Os açudes Estão tudo sangrando, né? Que bacana Mas, gente Nessas férias agora Eu vou tentar Mostrar isso pra vocês Tá aí no vlogzinho Então aguardem Que vocês Provavelmente vão conhecer Me padre A próxima, gente Novamente é da Giovanna Pretende morar em alguma outra cidade Ou país Onde contém aquela parte Que tem mais celebridades Tipo Las Vegas, por exemplo Obviamente, né, amor? Eu acredito que é A maioria dos sonhos De vários brasileiros aí Que eu também Tengo esse sonho aí, gente De morar aí nos Estados Unidos Tipo assim, gente Estados Unidos É mais assim Por modinha, sabe? Mas não é um país Que eu me atraco Não tenho muita atração Entendeu? Pra morar lá Meus países mais Que eu gostaria de morar É Espanha Inclusive esse dia A gente amará Tornou uns vídeos De uma menina Pelo amor de Deus, gente Os vídeos super bons Ela contando tudinho Como fez pra ir pra Espanha E tal Uns vlogzinhos lá na Espanha Eu amei demais, gente Do canal dela É isso, gente O país que eu gostaria Muito, muito mesmo De morar lá É a Espanha Sério Eu amaria demais A gente passar O resto da vida Falando espanhol Se bem que lá Na cidade dessa menina Que eu assisti os vídeos Ela mora em Valência É a terceira maior cidade Lá da Espanha Tem muitos brasileiros Ela contando, né E tal, então seria muito perfeito Eu me mudar pra essa cidade de Valência Então é isso, né, pessoal Um dia, obviamente Eu iria realizar esse meu sonho De viajar pra Espanha Pode ser pra passeio Pode ser pra morar Enfim Vai ser muito tudo A próxima pessoa é da Pamela Karina Oi, Fábio Que artista musical Você se identifica E admira Então, gente Quando fala assim De admiração Identificação Eu sempre penso em Maruna, gente Que é um artista assim Que canta o estilo de música Que eu mais amo, né Que é o oreguetom É um artista ali Que veio praticamente Igual eu, né, gente De baixo, entendeu Tem mais, gente É o artista que eu mais me admiro E mais me identifico Sério Maluma Vale, eu ia fazer assim Pensar assim Vamos ter que fingir A próxima é do Ariel Ribeiro Você conhece Minas Gerais? Ou já pensou em vir pra cá? Então, Mori Já sim Em 2015 Quando eu fui pra São Paulo Eu passei por Minas Gerais E tipo Eu amei demais É uma cidade muito verde Muita natureza Um frio esplêndido Então, pretendo sim Algum dia Passar por Minas Gerais E tal Visitar a cidade Então vai ser muito tudo Porque eu amo um mundo E o clima assim Bem friozinho É tudo pra mim A próxima gente É da Angélica Rodrigues Bom dia Vai pra casa da sua mãe Quando? Então, Mori Obviamente Já esses dias Vocês não pedem por esperar Eu tô muito ansioso Pra chegar lá No sítio da minha mãe Gravar muitos videozinhos Pra vocês, tá? Então vocês Aguardem Fiquem ligadinho Todos os dias aqui Às 8 horas no canal Que esse mês de maio É vídeo todos os dias aqui Então já fica aí Atualizando Às 8 horas Às 8 horas Todo dia atualizando aí Que tem vídeo novo Então não peca, tá gente? Porque vai ter muitos videozinhos aí A próxima pessoa é da Tais Santos Faz um vídeo De como você e o Sobói Se conheceram Então, Mori Já tem vídeo sim Aqui no canal Sobre isso Eu vou deixar aqui Na descrição Montando aqui Nesses cards aqui Em algum canto Vai ter, tá? Então assim que acabar Esse vídeo Também você pode conferir Esse aí Que você tanto Almeja ver aqui A próxima pessoa é do Por que o mundo existe? Então Esse é Parece assim O Algoncordine E por que o mundo existe? E por que Deus criou o mundo? Não brincade Colocou aqui Volta a falar com a Isa Queremos Tu vai sentar 2.0 Então, Mori Acredito que não vai ter Isso aí Tu vai sentar 2.0 Acho que não vai ter não Gente Vocês sabem, né pessoal Que eu não tenho nada Contra a Isa Lana Pelo amor de Deus Eu sempre deixei claro Aqui no canal Ela foi o que Ela também abriu as portas Pra mim Principalmente Pra esse meio De vlog De rotinas Que eu nunca imaginava Gravar Então pelos primeiros inscritos Que vieram Dela Eles começaram a falar Pra eu mostrar Minha rotina Mostrar minha rotina Então por isso Gente Tá aqui o Darley Edição de hoje Mostrando A vida dele No caso de mim É brincando Então não tenho nada Contra a Isa Lana Gente Eu gosto muito dela Sério Sinto muito Por nossa amizade Ter acabado De uma forma Tipo Super infantil Mas é isso né pessoal Graças a Deus Ela tá focada No canal dela Novamente Que eu sempre Tô acompanhando Também o canal dela Então é isso pessoal A próxima pergunta pessoal É da Giovana Novamente Qual a parte mais difícil De gravar um clipe A parte mais difícil De gravar um clipe Giovana Ih pessoal Não é brincando Obviamente É a parte De executar Entendeu Porque enquanto Eu tô aqui pensando Tá tudo perfeitinho Mas gente É uma dor de cabeça Tão grande Que eu sinto Porque como vocês sabem Eu não tenho muita Amizade e tal Então toda vez Quando eu vou começar Na minha cabeça A pensar em Gravar um videoclipe É a coisa que mais Me pega Entendeu Mais me trava Essa questão aí De quem vai me ajudar Quem vai segurar a câmera Graças a Deus A gente escondida Foi super Tipo Muito perfeito Meu namorado Me acompanhou o dia inteiro Gente Segurando essa câmera Para gravar meu videoclipe Então foi muito tudo Mas a questão dos outros E tal Foi muito complicado E vamos ver gente Agora desse Sou idiota Que eu vou gravar lá No interior Vamos ver aí Tem a minha mãe Tem meu padrasto Mas eu acho que Ele não vai ter paciência Meu irmão gente Também é um fã Para ele gravar Até aquele clipe De malvada gente Para gravar com ele Foi uma luta Porque ele não queria Segurar a câmera Eu botava ele Para gravar as partes dele Ele ficava com fuxia Dizendo que Ah já tá bom Não tá bom não Grava Grava de novo Então pessoal Diego é esse momento Corra aqui nesse primeiro linkzinho Que vai estar aqui na descrição E vamos lá conferir O meu novo videoclipe Que no caso já Não é nem novo Mas vamos ter que fingir Mas vamos lá gente Deixa seu like Deixa seu comentário Seu apoio Já fiquem aguardando aí O próximo Que já Próximo mês Acredito que já vai ser lançado Então Um beijão para vocês E não percam os vídeos Todos os dias Aqui no canal Às 8 horas Besitos Todos os Tchau, tchau.